Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, continuação da organização do guarda-roupa, eu vou organizar aqui o quarto agora. Vou colocar ali no tripé, mostrar pra vocês como é que tá o quarto aqui e vou trazer vocês pra me acompanhar nessa organização. Se você é novo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vindo e venha fazer parte da nossa família. Ó, eu tirei os calçados todos do guarda-roupa, né? Aí, coloquei aqui naquelas caixas, vou ver como é que eu vou organizar eles aqui. Tem aqueles tapetes ali, só que eu vou levar eles pro quarto dos meninos que eles não ficam aqui. Vou trocar essa roupa de cama, isso aqui é uma encomenda que eu fiz, esse tapete é uma encomenda. Esses dois aqui, juntamente com o jogo de suplá que tá ali, um jogo de banheiro, é uma rifa que eu estou fazendo. Tem essa bagunça aqui que tava nas gavetas, isso aqui é um tapete que eu tô fazendo com sobras de barbante, eu acho que vai ficar bonito. Eu acho que vai ficar bonito. E aqui são também tapetes que eu comecei a fazer, né? E aqui também tem mais tapete que eu comecei a fazer, só que esse daqui é encomenda. Esse daqui eu dei uma paradinha nele porque eu tô fazendo de pronta entrega. Então vamos organizar esse quarto, né? Tem essa bagunça aqui, roupa suja que tava no guarda-roupa, mais calçado ali, vamos organizar esse quarto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto